Olha, aconteceu na semana passada aqui no Costão do Santinho, no norte da ilha, mais uma convenção da Unimed. Dessa vez, além de todo o corporativo reunido, a Unimed trouxe o show do Papas da Língua. A gente esteve presente e mostra tudo pra vocês agora. Olha, toda grande empresa tem, com certeza, uma equipe formada por grandes nomes. Ao meu lado está o Otávio Bilei Barbechon, diretor de gestão da Unimed. Tavinho, a gente tem uma certa intimidade, eu gostaria de passar isso para as pessoas como um testemunhal, porque eu vejo a sua paixão pela empresa, por a equipe formada não só por você, como o doutor Edivar. Isso faz parte do segredo, da potência hoje que é a Unimed em Santa Catarina, principalmente em Florianópolis? Eu acho que sim. É impossível você fazer qualquer trabalho na vida se você não se apaixonar pelo que faz. Fazer alguma coisa por fazer não tem sentido. Os objetivos pessoais e os corporativos, eles se unem. Então, eu acredito que se você tem objetivos concretos e você divide com a sua equipe, que é a sua equipe, junto com você que realiza os seus sonhos, a empresa ganha com isso. Ganha a empresa e ganham principalmente os clientes. Apaixonar-se pelo que faz é a maneira de viver melhor. Essa é a maneira que eu trabalho. Olha, quando eu cheguei hoje no Costão do Santinho, eu tive o prazer de pegar assim, orelhinho em pé, um pequeno discurso do senhor perante a equipe, perante os amigos, os colaboradores da Unimed. Doutor Edivar, que está completando o seu segundo ciclo da frente da Unimed, da Grande Florianópolis. Eu estava falando isso com o Otávio. A humanização da empresa hoje, isso é uma coisa que a gente consegue ver no produto final. Eu sou cliente da Unimed como paciente, como uma pessoa que tem a sua mensalidade. A gente consegue perceber essa humanização já. Isso é uma das coisas que o senhor vai poder se orgulhar de deixar isso? Eu acho que é, viu, Léo? Eu acho que eu sou muito chato em repetir uma coisa que eu sempre digo que existem dois prazeres na vida, ir para casa e ir para o trabalho. E eu penso que os nossos colaboradores, os nossos defensores no mercado, eles têm que ir para a Unimed ou para outro emprego, felizes, desafiando e se sentindo contemplados e valorizados. Acho que o ser humano sem isso, sem ir para casa e sem ir para o trabalho orgulhoso e feliz, não vale a pena. Olha, ao meu lado está o doutor Dalmo Claro de Oliveira, um dos grandes apaixonados pela saúde de Santa Catarina. O senhor esteve sempre muito à frente da federação da Unimed, agora está um pouquinho licenciado. Como é que o senhor está vendo a saúde do país? A gente sempre fala, o país entrou em campanha eleitoral, entrou em época de eleição, começa a se falar de educação e de saúde. Porém, os políticos sempre acabam esquecendo nas outras épocas. Para o senhor que está envolvido com essa saúde, é um momento de colocar isso em prática e de questionar esse trabalho também? Olha, eu sou médico formado há 31 anos e tenho uma vivência da saúde em todo esse tempo, pela própria profissão e pelas minhas atividades associativas em sociedade de medicina, sindicato, atuação em pronto-socorro, em saúde pública, SUS, etc. E na medicina privada, na gestão de operadoras de plano de saúde. E a minha ideia atual sobre saúde, que é o assunto principal da preocupação da população nas pesquisas que agora os partidos políticos fazem por conta das eleições, e é o assunto disparado, está à frente de segurança, educação, habitação, transporte. Esse tema de saúde que vem, como você bem disse, parecendo a preocupação, ou sendo transmitido como uma preocupação dos políticos, é na verdade uma preocupação nossa do dia a dia, já de todos esses anos. Eu faço um diagnóstico de que a saúde no país passa por um momento de extrema delicadeza e que nós talvez migremos para uma crise nos próximos anos da saúde no país, como talvez não se tenha tido notícia em tempos anteriores. Enquanto a tecnologia tem avançado muito, nós dispomos no Brasil hoje dos recursos mais avançados que os Estados Unidos e a Europa apresentam a cada ano, entretanto o acesso da população tem continuado difícil, se não piorado em muitos casos. E eu diria que a dificuldade hoje está no SUS, que continua muito difícil, e na medicina, na saúde suplementar, há uma dificuldade por conta do custo crescente que tem acarretado um difícil acesso da população à aquisição de saúde suplementar. Se esperaria que com o crescimento econômico, crescesse muito o acesso à saúde suplementar. Isso não está acontecendo porque o custo tem se tornado quase que proibitivo. Então é um modelo que tem que ser rediscutido. Bom, eu conversei com o doutor Dalmo, que está no meio da convenção estadual. A gente fala muito de negócios, existem os momentos de estudo, mas também existem os momentos de relaxamento. Hoje à noite, por exemplo, daqui a pouco a gente vai mostrar o show do Papas da Língua. Esse congraçamento com toda a equipe da Unimed, isso é importante também para a pessoa, para o humano, para o médico, né? Com certeza. Nós fazemos uma convenção anual, essa já é a oitava edição consecutiva, e essa é uma convenção de trabalho, em que durante o dia, de manhã e de tarde, nós temos reuniões altamente produtivas, mas à noite há um aspecto de congraçamento, de confraternização e de integração dos diversos operadores, colaboradores das nossas singulares de todo o Estado. Isso promove uma integração e uma sintonia fina entre eles. Então é um evento muito proveitoso pelo aspecto do trabalho e do congraçamento e integração que promove, e nada melhor do que a noite, como um show, por exemplo, com o Papas da Língua, para integrar as pessoas e até premiá-las pelo trabalho árduo do ano todo. Olha, mostrando que a vida não é só trabalho para o pessoal da Unimed, show do Papas da Língua para eles se divertirem. E como tem mulher, pensei que elas não me desgrudaram em vocês aqui no camarim. Essa banda aí faz sucesso com as mulheres. Com essa voz também, né? Vamos combinar. É uma voz especial, bacana, e junto com a banda, uma banda bacana, acho que dá tudo certo. O Papas está vivendo um momento especial, já que a música está emplacando na novela, mais uma vez, e o carinho do público com vocês. Acho que é mais um passo do sucesso desse momento especial, né? Cara, é o fruto do trabalho dessa banda, que já tem 16 anos e pouco, e que desde, a partir do 11º ano de carreira, a gente teve a oportunidade de conhecer o senhor Jaime Monjardim, que se encantou com o nosso trabalho, e botou a música Eu Sei lá na trilha da Páginas da Vida. Desde então, cara, a gente se formou uma grande amizade, uma grande família, e o cara, toda vez que tem um, tipo, pinta a novela dele, o Papas já está na lista, entendeu? Então, para nós, nós estamos vivendo novamente isso, e é um prazer, porque, pô, uma novela das oito é um canhão, né, cara? Te leva muito longe mesmo. Só para dar um exemplo da Páginas da Vida, é uma novela que passou na Argentina, a gente acabou fazendo o tema Eu Sei em espanhol para uma novela da Argentina, também fomos a Portugal algumas vezes, coisas assim, de nós andarmos no shopping, cara, e de repente uma pessoa tocar o telefone celular de alguém, e era a minha música, a nossa música, que estava tocando ali. Isso em Lisboa, Lisboa. O carinho dos portugueses com os brasileiros é incrível, né? Sem falar que a novela também passa lá, e daí a gente foi para os Estados Unidos, fomos para a África, fomos, ah, meu... Podia ter pintado o shopping, não pintou o convite do Rock in Rio Lisboa para vocês tocarem lá? Meu, nós estivemos até com a filha do Medina, que não vou lembrar agora o primeiro nome dela. Roberta, Roberta. A Roberta Medina, estivemos, uma pessoa muito simpática e tal. Não houve conversação nesse sentido, mas eu sei que ela curte a banda, que ela respeita a banda, e isso é um grande passo para, de repente, nós fomos, né, para a gente chegar lá no Rock in Rio, Rock in Lisboa e mandar bala. Não houve conversação nesse sentido, mas ele não chama o meu amor, você fica só de ir na vida. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Aacheco